E aí E aí Soldado não, não, não vou aqui não E aí, caralho, bro Porra Porra Os caras nem deixaram descer, bro Bora Desce, meu patrão, não tenho nada mesmo Fechou, fechou Se quiser levar o carro, pode levar Senta aí Pegar esse taco de beijo aqui, pai Não, meu patrão, aí deu De defesa, meu Deus É, dá pra dar voz Se os caras participam da ação, já nem pode Olha o Vitinho aqui Bora, pai, desce com assalto, pai E aí 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 Uhum, essa daí é mesmo. Tá bom, uma voz quase. Não, parou. Ixi, aqui ó, olha aqui, olha aqui. É, já vai, né? Já vai, né? Bora, bora, bora. Mani, desce aí que eu assalto. Eu acho que ele parou a esquina daí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui embaixo. É carona, pai? Não, não. Tem cor referida. Não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.